Primeira de várias lives especiais de K-pop que eu planei de fazer esse ano, tá? Eu quero ver se até o final de 2022 eu faço umas, pelo menos, quatro lives só pra galera do canal de K-pop, justamente pra pegar coisas que eu tô atrasado. Vamos lá para Anymore, da dona Jonsumi, em um, dois, três. A impressão minha eu já vi esse cenário em outro MV da Jonsumi, só que obviamente com outro clima, com outras cores, que parece muito... eu tô com a impressão de que eu já vi esse cenário em outro MV dela, cara. É, parece ser ex ou ex ou mesmo. Só eu me senti teletransportado aqui pra Avril Lavigne há, tipo, 10 anos atrás, ou até 15 anos atrás, não, 15 mesmo, caralho, eu tô muito velho. O álbum Girlfriend foi lançado em 2007, eu acho. A gente tá em 2022. Meu pai! Isso aqui tá me passando muito vibe de Avril Lavigne, cara, principalmente esse refrão. A gente tá me passando muito bem, cara. A gente tá me passando muito bem. essa é uma grata surpresa tá uma bela de uma grata surpresa e eu só percebi agora que a música tá toda em inglês só percebi agora que ela tá toda em inglês e antes que eu me esqueça eu vou voltar para essa transição aqui para o pré-refrão esse essa transição pro pré-refrão com esse falsete dela soltando a wanna be your lover encaixou certinho tá muito perfeito eu não quero ser um amor eu não quero ser um amigo eu gostaria de ser sempre mas eu sei que isso não é isso por agora eu estaria em uma belazinha até você voltar eu estaria aqui eu estaria aqui obrigada pelo subir também lari eu adorei a voz dela nessa música uuuh 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 Zubu, quando sai o react pra chute, tipo, qual chute? Chute do Girls Planet? Então, eu não gravei minha reação pro reality show. Eu vi as performances, eu não gravei o react pra nenhuma das performances, porque eu estava com pressa pra terminar logo, tá? O que a gente tem de react do reality show foi só o que foi postado até agora. Mas se tiver alguma versão em estúdio do grupo completo, né, do grupo fechado do Kepler, eu escuto sem problema nenhum, tá bom? Ah, mas eu posso adiantar que eu adorei, tá? Eu adorei a performance de chute, porque... Porque, basicamente, cara, a Maya brilhou tanto. Ai, saudades, Maya. Debuta logo, Maya, por favor. Mano, mas o... O porra escubidou no meio da... Amo a Maya vai debuta com a G1 Gaming. Meu Deus, Zubu, Zubu, obrigado pelos vídeos. Caralho, velho, eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Você gravou só a Shine Another Dream, né? Porra. Não, mano, Shine é pica pra caralho. Mas vamos finalizar, vamos finalizar aqui e a gente conversa um pouquinho sobre o Kepler. Eu só queria mais um pouquinho da continuação, tá ligado? Que ela soltasse um Anymore junto com... Só pra ter um fade-out da música pra gente aproveitar mais um pouquinho, sabe? Meu Deus do céu. Eu fui muito pego de surpresa por essa música. E lembrando, tá? Pessoas que estão na live, aproveitem que esse é o momento de vocês comentarem o que vocês acharam da música, porque vocês vão parar no YouTube, tá? Aí não vai debutar dia 17? Ah, vitória, meu Deus. Vitória. Vitória. Uh, vitória. Vitória. Eu adorei Anymore, tá? Eu adorei Anymore. Antes que eu me esqueça, deixa eu botar logo lá na playlist. Porque... Esse final de ano aí, a quantidade de música que eu só lembrei de adicionar na playlist depois que eu fechei o Top 30, eu adorei essa vibe. Não, lembra muito... Não ter o Swift no começo, ter o Swift no segundo álbum. E lembra ali as músicas da Avril Lavigne, principalmente do segundo e do terceiro álbum. Essa... E, tipo... Essa B-side é melhor do que... Algumas carreiras por completo de artistas ocidentais, né? Essa música é realmente muito boa. Não chega a superar... Aora My Head no meu ranking pessoal... De... Músicas da Sumi. Mas... Essa música é muito boa. Caralho, é marcante. Eu te amo, marcante do futuro. Beleza. É, lembra muito aquelas músicas de filme adolescente. É... A Yena vai debutar com o Fit... Com a Bibi. Caralho, fodeu. O psicológico vai pra puta que pare. Fodeu. 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 E essa música toda em inglês. Se fosse artista criada no... Na mídia ocidental. Ainda mais com essa vibe de pop rock voltando com o Lívia, o Rodrigo e outras artistas por aí. E estourar com certeza. Mas enfim, gente. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, espero que vocês tenham gostado. E bora que tem mais 14 vídeos pra gente ver hoje. Você pegou a lista, né, Zubuzinha? Que Deus perdoe essas pessoas ruins. É. As pessoas são ruins mesmo nesse mundo, mas... Valeu, gente. Até mais. E eu fui. E aí